Então, o título da apresentação é app nativo ou web app, né? Por que o varejo online e você está usando operador lógico errado? Esse título é meio peculiar. Operador lógico. Operador lógico. O que é operador lógico? Os caras colocam um programador para falar para o público de e-commerce, muita gente de negócio. Então, eu vou explicar para vocês, só para vocês entenderem o título. Operador lógico é quando você faz uma condição e aí você fala. Se isso for verdadeiro ou aquilo for verdadeiro. Ou se isso for verdadeiro e aquilo for falso. Então, esse e e esse ou são operadores lógicos. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre desenvolvimento. Vou falar sobre programação. Eu vou falar sobre coisa muito pesada de programação. Não, eu não vou fazer isso. É sacanagem. O título era só uma brincadeira. Porque, como eu sou um programador, todo mundo acha que eu vou falar de programação. Mas, enfim. Eu sou o Daniel Filho, como já fui maravilhosamente apresentado aí, que nem eu sabia que era tudo isso. Eu tenho um podcast de desenvolvimento, faço parte da Fundação Brasil JS. Criei um grupo de meetups para desenvolvedores front-end. E também sou voluntário na Mozilla e já trabalhei em algumas empresas. Do qual, hoje, eu vou destacar esse cara, que é uma startup americana chamada MakeMe. Que é um aplicativo nativo, hoje, para iOS. Trabalhei aí numa vida passada. Se alguém quiser acompanhar, os slides estão nessa URL. E eu vou falar um pouco, introduzir um pouco da Netshoes. Espero que vocês conheçam, espero que vocês comprem bastante. Lá na Netshoes. Para quem não sabe, a Netshoes, hoje, a gente pode falar, seguramente, ela é o maior e-commerce de artigos esportivos do mundo. Não tem ninguém na nossa frente. E é um negócio muito brutal. Enquanto eu não estava na Netshoes, eu sabia que era um negócio grande. Depois que eu entrei, eu tive uma ideia rasa do tamanho do negócio. É absurdamente gigantesco. E o que é muito legal, poder fazer parte disso. Para vocês terem ideia, em 2010, a gente contava com 250 colaboradores. Agora, hoje, em janeiro de 2014, a gente passou de 2 mil colaboradores. É muita gente. É muita gente. A gente também, em 2002, tinha a Netshoes.com.br, que é o que todo mundo conhece. Hoje, além da Netshoes.com.br, a gente tem aproximadamente 30 lojas. Então, assim, é uma receita de sucesso que se espalhou para outros nomes Netshoes e também as parcerias que a gente faz. E a gente toma conta do comércio online de vários outros parceiros. E a gente tem Netshoes.com.br no Brasil e também tem Netshoes no México e na Argentina. A Netshoes se apoia em três pilares, que é varejo, serviço e tecnologia. Com esses três pilares, a gente tem como foco final a experiência de compra, a experiência do usuário. A gente tenta ter o melhor do varejo, o melhor de serviço, o melhor de tecnologia para o cara não só comprar, mas ele comprar sempre com a gente. Ter essa fidelidade que a gente precisa. A Netshoes faz parceria com várias marcas. Hoje a gente tem UFC, NFL, NBA, a loja da Puma, Timberland. A gente tem parceria com várias marcas, vários parceiros, Globo Esporte. E essa é a nossa parte de varejo, daqueles pilares. Isso faz parte do pilar do varejo. Além disso também, nós temos parcerias com lojas de vários times. E não só brasileiros. A gente tem agora... Fechou com a gente o River, da Argentina, que eu não coloquei aí, mas está com a gente. Tem times brasileiros, times internacionais. Além disso também, a gente tem parceria com duas seleções. Em época de Copa, eu achei que era legal falar. A nossa seleção, o Canarinho. E a seleção do México. E além dessas duas seleções, a gente tem a parceria com a maior seleção de todas, que dispensa comentários. Agora eu vou baixar. Ou eu vou levar tomatado ou vão jogar rosas aqui. Acho lógico que eu vou levar rosas. Então, essas são as... A parte do varejo. Na parte de serviço, a gente tem... Inovou com muita coisa. Que hoje, no Brasil, nós somos os primeiros a fazer atendimento 24 por 7 o ano todo. Não importa a hora que você ligasse, o atendimento, você vai ser atendido. E a gente não terceiriza. A gente tem um call center extremamente treinado para o nosso negócio. 24 horas por dia. Personalização de produto. Então, você quer comprar a camiseta oficial da seleção brasileira com o teu nome? Isso vai na Net Shoes. Você quer comprar uma chuteira. A mesma chuteira que aquele jogador que você gosta, usa, quer colocar o teu número, quer colocar o teu apelido no jogo que você faz com o pessoal? Você consegue. Entrega super expressa, entrega esportiva. Entrega esportiva é uma novidade. O cara vai de bicicleta entregar. O que é bem bacana, ecologicamente falando. E tem, enfim, vários pontos positivos. E a gente tem consultor esportivo. Você liga lá e fala assim, pô, eu quero começar a correr. Que tênis que eu compro? O que eu devo fazer? Eu quero começar a pedalar. O que eu preciso? A gente vai te atender também. Tudo isso nosso. Mas agora vamos entrar no assunto aí. Eu vou falar para vocês primeiro de aplicação nativa, depois de aplicação web. E vocês vão entender o porquê lá no finalzinho do operador lógico. Que eu vou voltar. Aplicação nativa. A gente tem aí basicamente quatro grandes plataformas. Tem mais plataformas. É um mercado muito segmentado. Mas a gente tem iOS, que é o iPhone, iPad, enfim. A gente tem Android funcionando e cada vez crescendo mais por não ser atrelado. Por exemplo, o iOS só funciona em hardware da Apple. Só funciona no que eles lançam. Android não. Android você faz lá o licenciamento e tal. Você pode colocar. Tem a versão Open Source deles, enfim. Você tem Windows Phone e você também tem BlackBerry. Como é que funciona o desenvolvimento? Você fala assim, eu tenho meu e-commerce. Eu quero fazer um aplicativo nativo para todos os celulares. Isso vai dar um trabalhão. Se você quer fazer para todos os celulares. Porque são marketplace segmentados. No iOS a gente tem a App Store. No Android a gente tem a Play Store. E assim por diante. Então, eu vou falar um pouco de técnicas. Mas eu juro que não é muito. No iOS a gente desenvolve em Objective-C. Cocoa Touch. Várias coisas que funcionam só dentro de um ambiente Apple. Então você tem que ter um Mac para desenvolver. Enfim, assim por diante. Já para o Android, você consegue fazer em um Linux, em um Windows, em um Mac. Você consegue desenvolver em uma linguagem em cima de Java. Que é uma linguagem muito mais abrangente. Windows Phone e BlackBerry. Qual é o lance que é legal? Existem alguns frameworks que facilitam o desenvolvimento. Eu exemplifiquei dois. Phone Gap e Titanium. O que é isso? Esses caras... É uma mágica. Meio que acontece. O cara vai lá e desenvolve usando o Phone Gap. E aí no final, quando você terminou de desenvolver a sua aplicação. Você fala assim. Bom, agora eu quero exportar isso. Ah, eu quero exportar para iOS, para Android, para Windows Phone, para BlackBerry. Quero fazer um aplicativo para o cara rodar no computador dele. Tal, 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 tal. Você consegue fazer isso. Tem prós e tem contras. O Phone Gap, no caso, ele vai fazer um aplicativo híbrido. Você vai fazer para a web. Você vai fazer como se fosse um HTML, um JavaScript, um CSS. E você vai ter seu aplicativo lá que pode acessar APIs locais. Você vai poder fazer requisições. Ele tem todas as vantagens de um aplicativo nativo. Só que ele vai rodar dentro de um quadrinho, como se fosse um navegador rodando na aplicação. Porque você está rodando uma página. As páginas rodam em navegadores. Então, ele tem lá um webkitzinho. O que isso pega? O nome disso é WebView, tecnicamente. Quando você usa WebView para desenvolver esse tipo de aplicativo, os celulares geralmente te entregam menos memória, menos poder de processamento. Porque você está rodando... É um inception. Você está rodando uma aplicação dentro de uma aplicação. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado com otimização de memória, com performance, com várias coisas. E, em e-commerce, em comércio virtual, performance está diretamente ligada com aquilo que a gente mais gosta, que é a conversão. Então, a gente precisa sempre ter em mente isso. O Titanium, ele não faz isso. O Titanium, ele... Imagina que vocês programam em JavaScript. E, olha, vou dar um exemplo. Quem aqui usou foninho de ouvido para a palestra do pessoal de fora? Alguém aqui chegou a usar? Então, imagina que o Titanium é esse foninho de ouvido. Eu falo JavaScript para ele... Mentira. O Titanium é a mocinha que fica na cabine. Eu falo JavaScript para ele. A mocinha que fica na cabine é o Titanium que vai ouvir JavaScript e falar iOS. Ele vai ouvir JavaScript e falar Java, falar Android, falar Blackberry, falar... Enfim, ele é um intermediador, vamos dizer assim. Na linguagem técnica, a gente chama esse cara de transpiler. Então, ele vai ouvir uma língua e entregar a outra. Isso é muito legal. A gente, com o desenvolvimento nativo, sem ser por intermédio desses frameworks, a gente consegue um negócio que é muito bacana, que é desempenho. Você está nativo lá e tal, ele roda como se fosse uma aplicação. Mas e desvantagens de se fazer isso? Uma eu até já falei. A distribuição centralizada é um problema. Por quê? Você precisa submeter para App Store. Você precisa submeter para o Android. Mesmo fazendo usando os frameworks, você tem que ter uma conta. Não, não, não. Na App Store você tem que ter uma conta no Android, você tem que ter uma conta em várias... E o processo de se criar uma conta nesses lugares é diferente, às vezes até é meio tortuosa. Além disso, também, é um código para cada plataforma diferente se você não usa. Então, você vai ter que ter ou uma equipe que desenvolve iOS, uma equipe que desenvolve Java, a não ser que você ache uma mosca branca e ache um cara que desenvolve em todas as linguagens. Aí, contrata esse cara. Agora, na minha opinião, o maior problema é o custo do desenvolvimento. É muito alto. A hora do desenvolvedor para se fazer um aplicativo nativo é muito alta. É muito alta. Sério. Eu queria ser desenvolvedor mobile full time. Porque, assim, os caras devem viver em iates. Não é possível um negócio desse, cara. E, para mim, esse é o maior... Quem tem conhecimento sabe do que eu estou falando. Quem não tem, faça um orçamento com alguma produtora de aplicativos. E se tem alguém de produtora de aplicativo aqui? Ah, bom. Senão eu ia levar porrada agora. Que ninguém nunca está feliz com o seu, né? E também tem o outro lado. Que são os web apps. O que são web apps? O web app roda em cima de um negócio que todo mundo é familiarizado. Todo mundo tem. Se alguém tem um computador, quer um navegador. Ele é uma página. Ele é uma página. A gente chama de web app porque a gente pode adicionar comportamentos a essa página que eles vão se comportar como se fossem realmente aplicativos nativos. E tem alguns aplicativos que você... Se não for você que instala, você sabe que ele é um web app na hora que você vai instalar. A instalação dele, na verdade, é um bookmark que você faz no seu celular. É como se fosse um favorito. Se não for você que instala e eu rodar um web app no meu celular, você não vai fazer ideia se ele é um web app ou se ele é uma aplicação nativa. Tudo depende da maneira com que é feito, da maneira com que é desenvolvido. E o que é bem bacana. Porque a gente tem várias vantagens. Um dos pontos negativos da aplicação nativa é um dos pontos positivos desse cara aqui. Que é a distribuição global. Ah, eu fiz o meu web app. Eu preciso mandar para a App Store? Eu preciso mandar para a Play? Eu preciso mandar para a Microsoft? Não, você não precisa mandar para lugar nenhum. Você só precisa falar com o teu time de marketing para divulgar esse cara. As pessoas têm que acessar esse cara. E aí lá você dá instruções para esse app ser adicionado. Ou a pessoa pode sempre acessá-lo direto no navegador. A distribuição é global. Você não precisa mandar para lugar nenhum. Você não precisa dar teu nome para nenhuma App Store. Você não precisa dar teu nome para nenhuma empresa. Existem algumas práticas que as lojas não aceitam. Por exemplo, a Apple... O que é bem legal, mantém uma harmonia no sistema, é assim, ah, o botão voltar tem sempre que estar no topo superior esquerdo. Se você fizer um botão voltar no topo superior direito, provavelmente, teu app não vai ser aprovado. Aqui a gente não tem esse problema. Você não pode ter conteúdo adulto, por exemplo. Existe muita gente que ganha dinheiro com conteúdo adulto. É um baita de um mercado. Você não pode publicar conteúdo adulto nessas stories, porque são regras que são impostas por eles, e isso é legal para o ambiente deles. Então, a distribuição é global. E eu considero a Netshoes, se você acessa do celular, um web app. Porque a gente consegue entregar nosso negócio direto no navegador do seu celular. A gente começou lá com uma versão bem antiga, que era esse cara. Eu quis colocar um pouco para vocês verem a evolução, como foi evoluindo isso. E a evolução da nossa aplicação web se confunde até um pouco com a evolução da própria plataforma do celular. A gente tinha esse visual aí com botões, e degradê, e não sei o quê. Depois a gente passou para uma versão temporária. Quando a gente atualizou a nossa versão da plataforma do nosso e-commerce, a gente passou a usar esse cara, que a gente também entregava a experiência de celular personalizada como responsividade. Então, se você carregasse a página de uma maneira X, no celular, tela, blá, 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 ele ia carregar desse jeito, e você conseguia fazer todos os processos de compra. Mas essa versão era uma preparação para a versão que a gente tem hoje, que é uma versão aí acompanhando todas as tendências, que é flat design, acessibilidade. Essa versão passou por um estudo intensivíssimo de acessibilidade. Ah, a gente precisa melhorar isso, a gente entrega isso no desktop, essa experiência que a gente entrega é muito valiosa para o cliente, então a gente tem que arrumar um jeito de entregar isso também, desse jeito, para a versão mobile. Enfim, foi uma coisa muito bem planejada, muito bem criada. Aí aqui eu simulei uma navegação. Isso aqui é um mock-up que eu fiz. Eu tirei screenshots e coloquei aí, nesse cara, simulando uma página, como que ela é acessada. Aqui é uma busca, eu cortei, ficou gigantesco, eu cortei só nos dois produtos. Enfim, se vocês acessarem aí, você consegue. Então você consegue filtrar a busca, você consegue fazer tudo o que você consegue fazer na versão de desktop. E o que eu falei agora há pouco de responsive design? Responsive design é o seguinte. Imagina que você tem um conteúdo. Todo mundo tem um conteúdo. Não importa se você é e-commerce, se você é portal, vocês têm conteúdo. Se você está na internet, é que você quer mostrar um conteúdo. Então eu vou usar essa analogia aqui. Você tem um conteúdo, um ingrediente, tal, tal, tal. Como que é feito isso? Você vai mostrar esse teu conteúdo num desktop. Como que esse conteúdo aparece? Esse conteúdo aparece na formatação de desktop. Você junta esse conteúdo e fala assim, bom, eu tenho algum espaço aqui. Então eu posso usar uma colher, eu posso usar um prato, o cara vai colocar o leite, tal, tal, tal. Esse conteúdo que foi apresentado, que chegou para você e fala assim, olha, eu preciso mostrar esse conteúdo. Ele é exibido dessa forma. Aí começa o negócio da responsividade. Porque todo mundo pensa em computador na hora de fazer um site. De primeiro. Só que a gente tem um tablet. Agora, a tela do tablet é melhor que a tela do computador. Como é que eu vou mostrar isso? Como que eu faço? Aí a gente tem que entregar o mesmo conteúdo, só que para um tablet. De uma maneira compacta. É o mesmo conteúdo, você não mudou os ingredientes desse conteúdo, só que você teve que compactar para a tela de um tablet. Eu não posso colocar uma colher. Eu não posso colocar um prato. Porque eu tenho uma área reduzida. Então, eu tirei o que não é necessário disso, que é a colher e o prato. Sentei e fiquei matutando. Como que eu entrego os meus cereais, o meu morango? Bom, tira o prato, tira a colher, vamos pôr um papelzinho em volta para o cara não sujar a mão, entregamos o conteúdo no tablet. Aí chega o celular, o tal do smartphone. A gente tem que compactar ainda mais. A gente não pode penalizar o conteúdo. O conteúdo tem que ser entregue. Você não pode entregar a minha informação. Você não pode mostrar uma foto e não falar o preço. Você não pode mostrar o preço e não mostrar o produto que você está vendendo. Você tem que entregar o conteúdo de forma específica para um celular. Você não mexe no teu conteúdo. Você mexe na maneira que você apresenta. Você tira lá, tira a barrinha, tira o papelzinho, bota em uma caixinha e bota os ingredientes. Bota o teu conteúdo, você entregou o conteúdo. Com responsive design, exatamente assim. É assim que funciona. Só que a gente tem um problema. A gente tem que mostrar isso para um desktop. Nada contra, viu, pessoal? É uma imagem meramente ilustrativa. A gente tem que mostrar isso em um desktop, que usa tela grande, usa monitor grande. É o melhor dos mundos. Eu posso encher de informação, vou botar publicidade, vou botar AdWord, vou botar tudo lá. Só que aí a gente tem que ir para o notebook, que não necessariamente tem menos espaço. Os notebooks hoje estão vindo com uma densidade diferente de pixel. Então, o tamanho da tela é o mesmo, mas você vai ver a resolução, é 7 mil, 8 mil, 300 milhões de pixels em uma tela reduzida. Além do notebook, a gente tem que entregar para a tablet e tem que entregar para o celular. E, além disso, eu não vou ficar aqui falando tudo o que a gente tem que entregar. Mas a gente tem que entregar para a televisão, a gente tem que entregar para várias coisas. E, cada vez mais, a gente tem o que o pessoal fala de televisões inteligentes. Agora, sim, botou um navegador, conecta no Wi-Fi é inteligente. Ou seja, o ser humano não é inteligente, porque o ser humano não conecta no Wi-Fi. Mas é engraçado esse termo de smart TV, smart phone, smart tudo agora. Cada vez mais a gente tem televisões. E, meu, o cara ali tem uma TV de 20 e poucas polegadas, o cara tem uma de 80, tem uma de 100 e poucas polegadas. A gente tem que pensar nisso de uma maneira inteligente, onde não precise haver retrabalho para se formatar esse conteúdo para esse cara. É errado. se você precisa ter retrabalho para fazer isso. É isso que o responsive design prega. Responsive design não é ter um site desktop e fazer uma versão mobile, fazer uma versão tablet. Responsive design, se a gente traduzir, é um design responsivo. Ele vai responder ao recurso que ele tem. Se ele tem mil pixels, se ele tem 200 pixels, se ele tem 7 mil pixels, ele tem que responder de maneira limpa e transparente por isso. Nem sempre a gente consegue. Por quê? A gente tem que testar isso tudo. Agora, imagina a gente testar, ter um laboratório de teste de tudo isso. Fala, vou fazer um aplicativo para o Android. Vocês não fazem a mínima ideia da quantidade de resolução que tem para o Android. Tem celular quadrado, tem celular de... Celular que é maior do que tablet. Se eu vira e mexe, eu vejo um caboclo com... Enfim. Tem de todos os tamanhos. Fica meio inviável. Agora, imagina se a gente for ter que começar a testar em televisão de tudo que é tamanho. Vai ter que ter, tipo, um centro de distribuição de produtos e um galpão do mesmo tamanho, só com televisão. Aí fica fácil, né? Tá bom. Joinha que vai ter isso. Eu coloquei esse link, que é um guia muito bacana, em inglês, sobre responsive design. É um guia simples. Lembrando que esses slides estão online. é só acessar lá. Ele é um guia que tem uma parte técnica, tem uma parte de negócio. É extremamente bem feito, limpo, bonito, bem bacana de se ver. E aí, falando de responsive design, eu queria citar uma coisa para que vocês exercitassem e pesquisassem mais sobre esse assunto. Que o mundo seria muito mais bonito se isso fosse mais usado para quem tem intenção de ir para esse mercado de celular. Que é Mobile First. Esse assunto chamado Mobile First é assim. Eu vou explicar para vocês. Imagina que vocês têm o conteúdo de vocês. Aí vocês vão desenvolver o que vocês precisam. Você desenvolve primeiro pensando no celular. Sério, isso parece loucura. Parece loucura. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu, quem que eu tenho que convencer para vocês? Você acha que eu vou chegar para o meu gerente de projeto e falar assim, não. A gente não vai fazer o site primeiro para o desktop, vai fazer para o celular. Isso é loucura. Você faz primeiro para o celular, você coloca só o que é de relevante. Lembra lá no começo, quando no celular a gente falou assim, eu tenho esses ingredientes, no responsive, tenho esses ingredientes, esses ingredientes é o que eu tenho que entregar? Quando a gente faz desse jeito, a gente lima tudo que não é absolutamente necessário para o negócio, tudo que é luxo que a gente vai colocar e a gente tem a informação direta primeiro que a gente precisa. Depois a gente vai fazendo as versões maiores, para tablet. Porque assim, celular é o menor dispositivo que vai acessar. Agora, o maior, você sabe qual é o maior dispositivo que vai acessar teu produto? Você fala que você sabe, você está mentindo. A não ser que você roda teu produto dentro de uma rede que só conecta um tipo de coisa. Então, quando a gente faz o negócio para celular, a gente tem o core business ali. E aí a gente dinamicamente vai crescendo. Hoje a gente faz o contrário. Hoje a gente faz para a tela e vai reduzindo. Aí a gente tem que ficar colocando display non em CSS, o que é horrível. A gente acaba penalizando otimização de mecanismo de busca, o SEO. A gente acaba sendo penalizado pelo Google porque a gente está renderizando o conteúdo que está escondendo. isso é errado. Enfim, é uma... É muita vantagem esse negócio. E esse cara, eu quase desmaio quando eu tenho que falar o nome dele, eu tenho que ver a cola. Luke Roblowski. Por isso que é Luke W só. Ele é o cara que criou isso e nessa URL vocês têm mais informação sobre Mobile First. Quais as desvantagens de fazer? Eu sou desenvolvedor web. Eu vou falar que é mil maravilhas fazer web. Mas quais são as desvantagens? Conectividade. A gente consegue acessar um site hoje offline uma vez que esse cara foi acessado. A gente faz um cache local no celular, no tablet. É possível com HTML5 hoje. Mas para o cara efetuar a compra, para bater lá, ver se o cartão do cara está em dia, se a senha dele, o cara tem que estar online. Esse é um grande problema. Com muita engenharia em cima, a gente consegue sempre buscar soluções. Mas é um problema do dia de hoje. A gente não tem acesso a API inativa. Ah, eu quero... A Netshoes tem um produto muito legal que se chama Netshoes Click. Alguém aqui conhece Netshoes Click já? Legal, bacana. Netshoes Click é assim. Você vê um tênis que você gostou, você tira uma foto. Um algoritmo medonho feito pela NASA vai lá e vai falar assim, ah, esse cara está usando um Adidas XPTO, aí ele vai na Netshoes e fala, olha, esse tênis aqui que esse cara está usando, pega aí. A gente consegue fazer isso via web, mas uma coisa que a gente não consegue é adicionar elementos gráficos, porque o acesso que o celular me dá é assim, você tem acesso à câmera, só. Você não pode mexer em interface, você não pode mexer em nada. Já em aplicativo nativo a gente tem. Então a gente tem esse tipo de, quando eu falo API nativa, é esse tipo de limitação. Bom, agora a pergunta crucial é o que tem a ver aquele negócio de operador lógico? Todo mundo, quando fala desse assunto, fala aplicativo nativo ou aplicativo web. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Você não dá uma escolha de um ou outro. O que você tem que fazer é oferecer para o cliente os dois. É o cliente que escolhe. Na NetShoe, a gente sempre coloca o cliente em primeiro lugar. A gente está lá pelo cliente, a gente está lá por vocês. Apesar de vocês serem também do mercado, vocês são clientes. Um dos outros. Nós, eu sou cliente e vocês. Vocês escolhem. A gente quer que o cara converta. Se tem um cara que prefere aplicativo nativo, compra com aplicativo nativo. Se tem um cara que prefere web, compra com web. Não sou eu que vou falar o que você tem que usar. Você vai usar o que tem disponível. Se você disponibiliza todas as opções, a chance desse cara converter é muito maior. Dá um gasto? Dá um gasto. Você está disposto a ter esse gasto para ter esse retorno? Não sou eu que vou responder. É o negócio de vocês. E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Valeu, Daniel. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.